A equipe estava realizando um deslocamento da cidade de Juína até a cidade de Castanheira. Quando a gente visualizou uma moto e o senhor que estava na beira da estrada, aparentemente a moto parecia estar quebrada. A gente parou para prestar um apoio e verificou que ele estava muito nervoso. Nisso a gente perguntou a ele o que tinha acontecido e foi verificado que ele estava com volume na cintura. A gente percebeu que era uma arma, perguntou se ele tinha registro e tal. A gente verificou que a arma estava com a numeração suprimida. Com isso a gente deu a voz de prisão e conduziu ele aqui até a delegacia juntamente com a moto. E chegou a alegar o motivo de estar portando essa arma de fogo? Ele disse que era para a segurança dele para caçar. Mora na região mesmo, né? Ele mora na região de Castanheira. Calibre da arma? 38, o revólver 38. Os procedimentos foram trazer o suspeito até a delegacia de polícia para o flagrante, né? Isso, exatamente. A gente trouxe ele para dar o flagrante de porte de arma de uso restrito. Agora, chama a atenção que vocês foram prestar uma ajuda e resultou na apreensão dessa arma de fogo. Exatamente. A gente parou primeiramente para prestar uma ajuda, que ele estava parado na beira da estrada e a gente foi ver o que aconteceu. Chegando lá, a gente chegou à conclusão que ele estava com a arma na cintura e deu uma voz de prisão para ele.